A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, Coronel, a gente sabe que o senhor não caiu de paraquedas, né? O senhor é um cara que já tem um currículo muito bom e já atuou em outras áreas da polícia. Agora, com esse quase um mês de trabalho, acho que já mais de um mês, né? Um mês e alguma coisa já de trabalho, a polícia já conseguiu identificar ou localizar o porquê dessa onda de crimes que vem acontecendo na zona sul de Manaus? Bem, a polícia militar hoje da Amazonas, ela trabalha através da inteligência, né? Então, a gente tem feito algumas... A gente tem trabalhado em cima das intensificações de ramificações de facções criminosas. Então, com certeza, a polícia militar, ela tem trabalhado em cima dessa inteligência e tem ocupado o local com essas informações de facções criminosas que estão atuando não só na área da zona sul e a gente tem colocado os policiais militares, né? As viaturas, as operações em cima daquilo que tem acontecido, inclusive dos homicídios, né? Dos roubos, dessa briga de facção criminosa. Então, a gente tem feito essa ocupação através do serviço de inteligência, que a polícia militar, a Secretaria de Segurança Pública, a gestão integrada da inteligência da Secretaria de Segurança, junto com o comando da corporação, para a gente atuar em cima daquilo que está sendo acontecido e daquilo do pós-acontecimento. A polícia civil, ela tem trabalhado em conjunto com a gente através do telefone de denúncia do 181, que depois eu até pedi para você colocar aí, né? As pessoas podem ligar e essas denúncias estão sendo levantadas e trabalhadas em cima daquilo que nós estamos colocando na área, na rua, na prática. Tá, Sarah. Agora a gente tem aqui algumas informações das operações que vêm acontecendo, né? O senhor já pegou um trabalho que já vinha sendo desenvolvido, né? E agora a gente quer saber o que de melhor vai ser colocado, né? O que vai ser melhorado através do trabalho que vinha sendo desenvolvido para tentar inibir esse tipo de ações criminosas na zona sul? Eu queria primeiramente tranquilizar a população da zona sul, porque às vezes nós estamos na rua, mas assim, muitas pessoas não conseguem entender o trabalho que a polícia está fazendo e não conseguem enxergar, né? Então a sociedade, ela pode ficar muito tranquila sobre isso, né? A Polícia Militar da Amazônia Azul, ela tem trabalhado, como eu disse, para você intensificamente para ocupar esses locais de grande incidência criminal, para trazer tranquilidade. E a gente tem feito um trabalho de continuidade do antigo comandante que estava lá, o nosso coronel Benevites, que está em outro setor, e tem tido a responsabilidade de intensificar, motivar os policiais militares, remanejar, né? Ter a perpicácia, né? Não digo nem assim o diferencial de estar na prática ocupando esses locais aí, que são essas ações que estão sendo feitas através do comando da corporação, em conjunto com a Secretaria de Segurança. Então a gente tem realmente ocupado esses locais de incidência criminal, tem entrado nos becos, né? De toda essa zona sul de Manaus, nessa parte do Morro da Liberdade, São Lázaro, Betânia, Acrespo, a parte da Aparecida, nessa parte da área central também, que nós temos uma movimentação muito grande de pessoas, né? Não só de pessoas que são daqui da região da Amazônia, mas como dos municípios interiores, né? Você sabe que nós temos dois portos aqui muito grandes, que é o Manaus Moderna, né? Temos o Porto de Manaus e vem muitas pessoas de fora, não só daqui da região, como de outros estados. Então a gente tem ocupado com essas ações aí e tem realmente pedido que a população fique tranquila, que a polícia está na rua, para manter a tranquilidade dessa cidade do Amazonas. Agora, Coronel, essas operações são as que já são desenvolvidas lá na zona sul ou tem alguma que começou a partir de agora, a partir da sua gestão? Não, as ações aqui que nós temos aqui hoje, a Operação Águia é uma operação que hoje está sendo desencadeada em todos os seis CPAs, né? Todos os seis setores da região de Manaus. Então a Ação Águia, ela é uma ação que é a determinação do comando da corporação, do nosso comandante-geral, o senhor Coronel Norte, que tem testado com a gente nas operações, inclusive, pessoalmente, né? É um comandante-geral que vai para a rua, né? Olha só, que bom, né? Que traz tranquilidade e está do lado do oficial do comando. Nosso subcomandante-geral também, Coronel Mozinho, que é o comandante das operações aqui da Polícia Militar do Amazonas, tem também estado com a gente e tem se preocupado muito, né? A preocupação nossa é estar na rua trazendo tranquilidade. Então essas ações. A Águia, ela é uma operação que é do comandante-geral, né? Todos os oficiais estão juntos na rua, quero dizer, para os senhores, para a sociedade, para a sociedade da zona sul, que os oficiais estão na rua, está todo mundo junto do comandante-geral. Então essa ação Águia, ela é uma operação do comandante-geral, junto com as unidades especializadas, que vão para a rua junto com o comando do CPA, para ocupar os locais onde tem incidência criminal. A ação Saturação é a ação que começou através dos prosamins, né? Que é uma ação que está sendo feita constantemente em 24 horas. Nós ocupamos todo o prosamin, né? Ele começa ali na Joaquim Nabuco e termina lá na 7 de setembro, no final ali da penitenciária, ali na antiga penitenciária da 7 de setembro. E a gente tem ocupado todos os prosaminos em 24 horas. Isso começa às 7 horas da manhã, só termina às 7 horas do outro dia. Então a gente tem feito barreiras dentro do prosamin, a gente tem feito incursões, a gente tem feito abordagens, ocupação, a gente tem abordado pessoas. A gente pede até desculpa à população que mora no prosamin, porque realmente a gente tem ocupado pelas denúncias, né? Mas que fique tranquilo. A operação catraca, coronel, a operação catraca, é aquela que vem acontecendo em toda a cidade também, né? A catraca, ela já é uma continuidade de uma ação que ela é feita para situações que acontecem nos coletivos, né? A gente tem feito operações barreiras em locais, realmente, onde acontecem os incidentes, os crimes... Pontos estratégicos, né? Pontos estratégicos, as incidências e ocorrências do coletivo. Então a catraca, ela é uma ocorrência que acontece de manhã, ela acontece de madrugada, né? Até o final da linha, né? Até o último horário do ônibus, do coletivo sair, a gente tem feito essa operação para abordar coletivo, para identificar esses elementos que estão atuando dentro do coletivo. Agora, quase dois meses para o final do ano já, quais operações que vão acontecer, né? Para esse restante do ano na zona sul de Manaus? É, já estamos com um planejamento agora, através do comando da corporação. Na semana que vem já vamos sentar, já vamos estar fazendo essa operação aí a cruzeiros. O cruzeiros é uma operação que ela é feita com as embarcações, né? Os grandes navios que vêm para cá, para a cidade de Manaus, no turismo. E a gente tem um planejamento para fazer uma operação e acompanhar, né? Essas pessoas que vêm de fora para trazer tranquilidade para que ele volte para cá, para Manaus. A outra ação é a operação natal, que nós vamos ter uma grande quantidade de policiais militares. Aproximadamente, além do efetivo hoje que nós temos na zona sul, que são 500 homens hoje só na zona sul, trabalhando diuturnamente, né? Vamos ter mais um efetivo de mais de 500 homens para trabalhar na ação e nessa parte do centro da cidade de Manaus, onde vai ter uma grande movimentação de pessoas, né? Devido ao Natal e a situação de compra. A gente vai ocupar o centro com o policiamento a pé, com o motorizado, com motocicletas, que nós já estamos com uma grande quantidade de motos lá, que nós fizemos essa criação do policiamento de moto. A gente viu ontem a operação que teve lá no centro, né? E a gente vai ocupar lá e fazer esse policiamento lá funcionar. Bom, vale ressaltar aqui que nós estamos conversando, antes de entrar no ar, é sobre a questão de que os policiais do CPA sul estão nas ruas 24 horas agora, né, Corão? 24 horas. Nós estamos trabalhando aí com operações de manhã, né? Como disse aí, a operação começa às 7 horas da manhã, tem um oficial à frente na zona sul, ele não anda com as viaturas só, a gente tem andado com uma grande quantidade de viaturas, né? No mínimo 3, no máximo 5, 6. A gente tem tido o apoio da unidade especializada da corporação, da ROCAM, do Força Tática, do Choque, do Comando e Policiamento Ambiental. Então, a gente tem juntado essas forças todas aí para que realmente a gente traga tranquilidade à zona sul e mantenha, né, o controle na rua e realmente consiga diminuir, né, esse índice de finalidade e trazer tranquilidade à população. Isso aqui foi a operação que a gente fez ontem, Coronel, a Operação Monte Cristo, né, com os policiais da 24ª SICOM. A gente percebe que aquilo que o senhor falou, a solicitação de mais policiais motorizados em motocicletas, a gente percebeu que houve aumento, né, porque antes nós voltamos na antiga gestão lá do Major Terto e agora nós fomos com o comandante lá, se eu não me engano, o comandante Ronaldo, se eu não me engano, né? Major Ronaldo. Então, a gente conseguiu perceber essa mudança. Já faz parte dessa gestão da zona sul, né, desse trabalho que vem sendo desenvolvido. E, Coronel, eu quero agradecer aqui a sua presença. É de suma importância a gente trazer os policiais que estão à frente, que tomam à frente desse tipo de situação aqui no Amazonas. E o nosso trabalho aqui é simplesmente dizer o seguinte, para a população permanecer próxima à polícia, porque a gente acredita que essa onda de criminalidade, que o tráfico de drogas vai sim diminuir, né, e queremos agradecer também, em nome de toda a nossa equipe do Namira e também das pessoas que nos assistem, agradecer pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e, claro, desejar boa sorte. Tem um recado para dar para a população? Não, eu queria dar um recado só para a sociedade amazonense, dizer que nós estamos aí preocupados com a segurança pública, né? Hoje eu sou oficial, mas também sou cidadão amazonense, né? Nascido no Amazonas, criado, né? E dizer para a sociedade, para a corporação, para os policiais, para os filhos de Manaus, para as pessoas que estão nos vendo, que fique tranquilo. Nós estamos nas ruas, estamos preocupados e vamos atuar. Então, como o comandante-geral falou, o nosso coronel norte, quem bater de frente vai ter a resposta adequada ao nível que a Polícia Militar está trabalhando. Graças a Deus, abençoe o Amazonas, né, hoje no nosso aniversário. Nosso aniversário de Manaus. E parabéns aí a todos aí, aos senhores, pela oportunidade que estamos nos dando. A polícia está próxima à sociedade e a gente precisa de pessoas assim igual aos senhores para trazer aqui a informação da segurança pública do Amazonas à sociedade amazonense. Graças a Deus, muito obrigado, coronel Augusto César. Quero agradecer também ao coronel norte, que é o comandante-geral da Polícia Militar, vou disponibilizar também um comandante do CPA Sul, minha gente. Não é qualquer pessoa, é o comandante do CPA Sul, onde a gente tem percebido que precisa sim de uma atenção maior. Veio aqui, falou abertamente conosco, né, e a gente espera e deseja uma boa sorte nessa gestão. E também dizer o seguinte, agradecer também ao nosso querido Major, é o Major 7, né, que cedeu aqui o tempo também para a gente, para estar fazendo essa entrevista. Então, minha gente, confie na polícia, a polícia está nas ruas e é dessa forma que a gente faz aqui. Muito obrigado, coronel. Obrigado. Você pode ir por aqui, viu? Tá vendo? É o nosso compromisso com você que está aí do outro lado, minha gente. Eu não estou ouvindo nada, o ponto já foi para o saco, meu povo. Pega aí, meu amigo. Ah, é para chamar a operação e depois chamo de novo o coronel? Chamo de novo o coronel? Ah, é? Então vem para cá, coronel. Vem para cá, coronel. Vem para cá. Vamos assistir aqui a operação junto aqui, rapaz. O negócio, o ponto foi para o saco, minha gente. É desse jeito aqui. Né, coronel? A gente vai assistir agora a matéria da Operação Monte Cristo. Certo. Bom, são exatamente três horas da tarde desta quarta-feira e nós vamos agora acompanhar a Operação da 24ª SICOM, onde é nomeada como Operação Monte Cristo, onde vai haver incursões aqui na Manaus Moderna em todo o centro da capital. Nós vamos sair agora e acompanhar para vocês em tempo real, mostrar para vocês em tempo real a Operação Monte Cristo da 24ª SICOM. Feira da Manaus Moderna, no centro da capital, um dos lugares onde há muita movimentação, tanto de comerciantes como de pessoas que vêm aqui para comprar, os consumidores. Só que, Adley, o que acontece? Por aqui, à noite, a circulação diminui e vira também uma famosa Cracolândia. E de dia não é diferente. Tem gente que vem aqui para traficar e a gente está acompanhando agora aqui as abordagens que estão sendo feitas pelos policiais. Comandante, aqui é uma área que, à noite, os usuários costumam aparecer por aqui, mas de dia também tem espertos por aqui, né? Na verdade, aqui não tem horário. Aqui é conhecido como local de intenso tráfico, né? Venda de substâncias atropecentes, né? E a Polícia Militar está presente. Como vocês podem ver, a gente está saturando a área todos os dias, né, de forma a coibir essa prática criminosa. O senhor trabalha aqui diariamente na feira. Polícia aqui, passando, fazendo incursão, o que o senhor acha? É bom para todo mundo. Sempre é bom, né? Mas é sempre bom ter a presença da Polícia? Claro, claro. Até porque, de vez em quando, acontece furto aqui, que eu já vi, né? Então, isso é muito bom. Isso é sempre bom, né? Lógico. Para o senhor é importante ter esse tipo de trabalho? É importante demais. É o valor maior que nós vamos ter aqui é vocês. Nesse momento, nós estamos nos dirigindo para a comunidade do Bariri. Antes de chegar no Bariri, as guarnições que estão atuando na operação pararam aqui na Praça da Polícia. Mas isso é algo estratégico. Na frente, em uma viatura descaracterizada, o tenente que está comandando a operação na presença também do comandante, da 24ª SICOM, estão primeiro fazendo a saturação ali, né? Descaracterizado, para tentar checar se há alguma coisa de errado. Para quando a guarnição chegar, já fazer a atuação pronto para prender os camaradas que estiverem fazendo alguma coisa de ilícito ali. O bairro é Presidente Vargas, comunidade do Bariri. Agora há pouco, sons de tiros, né? A polícia já entrou aqui antes mesmo da nossa viatura chegar. Outros policiais já estavam em um carro descaracterizado para tentar abordar meliantes. Agora os policiais começam a entrar aqui no terreno, né? Que supostamente é utilizado por usuários de drogas e também traficantes. Olha só, minha gente. Os policiais já estão ali dentro, né? Pessoas já foram abordadas, o policial está correndo, vamos entrar. Vem entrar, vem, 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 vem. A gente vai entrar com os policiais agora. Você tem uma noção. Parece que alguns homens que estavam aqui, os traficantes, fugiram correndo por meio da mata. O bariri não é fácil, é conhecido já aqui, é setor aqui, é conhecido os policiais da 24ª CICOM. Quase todos os dias eles vêm para cá para tentar estabilizar o caos do crime e do tráfico. de drogas. Chega. Ação. Corrissona, gente. Consegue descer? Um dos camaradas aqui já foi abordado pela polícia, já foi preso. Está com algema. Mostra lá, Aydar. Corre lá. Vou abordar os três elementos. Aydar. Aqui, Aydar. Fala com o comandante aqui. Comandante, como é que foi a situação aqui? Vocês chegaram primeiro do que a gente justamente para tentar pegar em flagrante os criminosos aqui na área do bariri. Então, já tem aqui uma certa quantidade de entorpecentes, conseguiu aprender em posse de alguns elementos. A gente está fazendo um trabalho ainda de busca aqui, para ver se a gente consegue encontrar mais droga. Mas já tem dois indivíduos aí presos já, que foram encontrados com os mesmos aí uma certa quantidade de substância. E mais um cidadão aqui que a gente está fazendo a verificação ainda. Mas o histórico aqui no bariri é grande com o crime de tráfico de drogas. É outro ponto também que é conhecido aqui já antigo, né? De venda também de substância torpecente. A gente está aqui para mostrar que a polícia está na rua, a gente vai dar trabalho a vagar mudar, gente. É, meu porra, agora para você ver que os camaradas não são bestas, mostra aí, Edley. Olha só, quando eles estão aqui já sabendo que a polícia está entrando aqui pela comunidade, olha como é que eles fogem. Eles pegam esses botes remando mesmo. Remam para ir embora e fugir do alcance da polícia, né? Só que não teve vez. Hoje, dois camaradas aqui no bariri foram presos em flagrante, não conseguiram correr, não conseguiram pular no bote, não conseguiram nadar, né? Ou seja, nadaram, nadaram e morreram na praia. Até conseguiram nadar, mas morreram na praia e vão direto para o camburão e daqui para o presídio. Lá para a 24ª SICOM primeiro, vão lá para a cela da 24ª SICOM. É aí que a justiça se quiser fazer com esse vagabundo, eles fazem. Meu povo, depois de muita correria e, é claro, depois de um grande trabalho feito pelos policiais da 24ª SICOM, a operação foi sucesso. Estou aqui com o comandante. Comandante, chegamos aqui, conseguiram ainda abordar dois camaradas que foram presos e posteriormente vão ser levados até a delegacia. graças a Deus a gente conseguiu lograr êxito nessa incursão que a gente fez aqui no Bariri. Fazendo uso do efeito surpresa, a gente conseguiu efetuar a prisão desses dois infratores e impostos dos mesmos alguma quantidade de substância torpecente, uma certa quantidade de dinheiro também. Ombro vão ser levados ao primeiro DIP para os procedimentos. Agora, comandante, como é que foi feita essa abordagem? Onde eles estavam no momento que vocês chegaram? Eles estavam nessa região de difícil acesso, esse beco, que dá acesso a umas palafitas. Então, eles estavam embaixo dessas casas e na hora que eles visualizaram a gente não deu tempo de empreender em fuga. A gente conseguiu abordar os mesmos aí, fizemos a busca pessoal e foi encontrada essa quantidade de substância além do dinheiro que foi informado. Agora, no momento que a gente ligou a câmera houve barulhos de tiros e os camaradas ainda tentaram correr mesmo? Tentaram correr, efetuaram disparos contra a guarnição aí, mas graças a Deus a gente conseguiu não ser atingido e lograr êxito aí na operação. Agora, comandante, qual é o recado que o senhor deixa para as pessoas que estão assistindo o programa na Mira? A audiência é muito grande e sempre eles trabalham também de forma de denúncia. Qual é a informação que o senhor deixa para a população diante de tudo que vem acontecendo em Manaus? A gente quer dizer que a população pode ficar sossegada e que a polícia vai estar nas ruas. A gente incentiva essa prática de denúncia. A gente coloca à disposição da sociedade o 8842 1548 para a denúncia 24 horas. Pode fazer contato com a gente que a gente vai estar na rua. Obrigado, comandante. Então, olha só, minha gente, vamos encerrando o material de hoje. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na Mira. É, meu povo, é isso aí que acontece com a vagabundagem, com quem não quer cooperar com a sociedade mesmo, né? Com quem não quer trabalhar. Isso daqui não é trabalho, não, meu amigo. Quer dizer, isso aqui é trabalho. Polícia aqui é trabalho. Agora, os vagabundos querem vender droga, né? Querem tocar o terror porque parece que ele só toca o terror quando não vê a polícia. A partir do momento que vem a polícia, eles fogem. Aí o terror vai embora. Bate de frente, aí vai ter que se explicar, né? O importante destacar, comandante, que quando nós tivemos na operação, que foi lá no Monte Oreb, a Operação Hexágono, o comandante fez questão de dizer que aquele camarada que quiser bater de frente com a polícia vai ter resposta à altura. Com certeza. Bater de frente vai ter resposta à altura. Se tiver com a arma na mão, com certeza vai ter resposta. Essa é uma ordem para todos os CPAs. Para os CPAs. Não tem desculpa. Agora, resultado da operação, prisão em flagrante por arma de fogo e também pelo tráfico de drogas. O senhor estava me dizendo aí que o camarada quando é pego em flagrante com arma de fogo, a sentença dele é maior. Com certeza, né? O tráfico de drogas tem uma tipificação de consumo e tráfico e a arma, ela realmente é um crime hediondo que o infrator e o criminoso que está com a arma, realmente, quando ele troca tiro com a polícia, a primeira coisa que ele faz é se desfaz da arma. Se tiver a arma na mão, com certeza vai ter a ação dentro da possibilidade necessária. Tá certo. Agora, comandante, tem algum número ou fórum diz que denuncia que a população possa entrar em contato com o CPA Sul? Como é que anda essa comunicação? Tem alguma forma ou outra forma da polícia ter acesso à comunidade, ter acesso à população? Eu vou passar dois telefones aqui que são de suma importância. Esses telefones, eles têm o WhatsApp. Se você quiser mandar alguma denúncia, além desses que estamos aqui, nós temos aqui o telefone da primeira SICOM. Enche a tela, Giselle. Enche a tela, Giselle. Aí, pode falar com o meu. O telefone da primeira SICOM que diz que denuncia o 88421762, o da segunda SICOM que é o 88421621, o da terceira SICOM que é o 88421594, o da sétima SICOM que é o 8821570, e o da 24ª que é a operação que é a área central. Então, aqui da primeira SICOM nós temos ali o bairro da Praça 14, a segunda SICOM do Morro da Liberdade, o Morro da Liberdade, São Lázaro e Betânia, a terceira SICOM ali pega toda a Petrópolis e São Francisco, a sétima SICOM São Lázaro e a 24ª toda a área central. Então, qualquer situação que tiver. CPASUL, essa aqui minha gente, CPASUL 88421956. Tá aí, você que está nos assistindo agora, são esses telefones que você pode estar entrando em contato com a SICOM e também com o CPASUL. Só passar mais um telefone. Pode passar mais um telefone. Que é um telefone que foi criado agora, que é o telefone do coordenador geral do policiamento da Zona Sul. Que é um oficial que fica de 24 horas lá, é um oficial que toma conta da zona, da área, da Zona Sul, e está na minha ausência no comandamento dos operações que são essas que eu passei para você. Então, o telefone é 8842-8842-1844. Esse telefone é ligado 24 horas no ar. O oficial está na rua, qualquer dono que tiver, qualquer ligação que tiver, ele vai lá e já dá resposta, o feedback na hora lá para todo mundo que te ligar. Agora, meu povo, vou ter mais uma resenha aqui com o comandante, enquanto a gente vai para o intervalo. Vou resenhar aqui com ele e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí! 208, apoio do policiamento com brevidade, apoio do policiamento com brevidade, é preparando-se com o truque de tiro e a truque da polícia. Tô cheio! Ô, fofo, por gentilência aí, vai da taxa com o estudo, fofo, tá ligando a mulher aqui, quer dizer? cobre a Rua da Feira, que é a casa de cem caros, que é a casa de cem caros, que é o povo da Rua da Feira. 208, apoio do policiamento com brevidade, apoio do policiamento com brevidade, com brevidade, é preparamos-se com a prova de tiro, viatura da polícia, positivo. Viuo! 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 Viuo!